E hoje vamos falar sobre empregos que geralmente os imigrantes arrumam fácil nos Estados Unidos. Os valores que eu irei falar aqui podem mudar de cidade para cidade, podem mudar também dependendo da experiência da pessoa e também, claro, podem mudar de patrão para patrão. Tem gente que trabalha com a mesma coisa e ganha valores diferentes. Isso pode acontecer. E por último, mas não menos importante, não colocarei essa lista aqui de forma que emprego mais fácil para emprego mais difícil. Essa lista vai ser colocada aleatoriamente porque cada um pode ter uma história diferente. Às vezes depende também da cidade, o que a cidade está precisando mais, o que a cidade contrata mais e por aí vai. Por exemplo, tem cidades que precisam muito de construção, tem cidades que não. E aí vai depender de cada cidade. Esses valores que eu vou informar aqui estão sendo bem comuns ultimamente no estado da Flórida. Então, vamos lá para a lista de empregos mais comuns entre os imigrantes. Um emprego bem comum é de pintor, que no começo pode ser 17 dólares até 20 dólares. Como eu falei, vai depender da experiência. Um instalador de película pode começar ganhando 16 dólares no começo. Uma pessoa que trabalha na limpeza, não precisa ser mulher, pode ser homem. Existem muitos casais por aí que trabalham com limpeza de casa. Não só de casa, como também da finalização da limpeza de uma construção. É bem comum, depois de uma construção, contratarem pessoas para fazer as limpezas dessas casas, por causa da poeira e etc. Um outro emprego é que está tendo muita vaga também de cozinheiro. Sem experiência, no começo eles estão pagando cerca de 15 dólares. Um outro emprego que também estão pagando cerca de 15 dólares no começo é atendente de caixa ou trabalho interno na limpeza de lanchonetes, como a McDonald's, por exemplo. Um emprego que paga mais ou menos 15 dólares por hora é o de empregada doméstica. E um outro emprego com uma pessoa com experiência no trabalho de finish, de finalização lá de carpintaria, como por exemplo, colocar portas, janelas, fazer o finish das escadas e por aí vai. Com experiência, a pessoa pode ganhar 25 dólares por hora. Um cozinheiro de pizzaria, um pizzaiolo, pode ganhar 16 dólares no começo. Um instalador de siding ou fazer tipo aqueles revestimentos na casa, vou estar mostrando aí na tela para vocês, pode ganhar cerca de 17 a 25 dólares por hora, dependendo da experiência. Bom, lembrando que tudo isso que eu falei vai depender de quanto o estabelecimento vai querer te pagar, lembrando que vai depender se a pessoa do estabelecimento viu que você tem experiência e por aí vai. Ah, uma outra coisa. Não pode trabalhar nos Estados Unidos com visto de turista ou com visto de estudante, beleza? Quem geralmente faz isso, alguém mal intencionado, querendo ver você se dar mal, vai lá e dedura você que está trabalhando sem licença de trabalho. Então, cuidado com suas amizades e com quem conversa. Outra coisa que vale ressaltar é que sim, você pode trabalhar nos Estados Unidos se você quiser estudar lá e se formar nos Estados Unidos. Dessa forma, as empresas vão olhar para você com um outro olhar. E é isso. Deixe seu like se você gostou desse vídeo para nos incentivar a trazer mais vídeos como esse. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo. Deixe seu like se você gostou desse vídeo.